Bom, aqui é o Leo e nesse vídeo eu vim trazer pra vocês uma dica muito legal pra você que joga Free Fire e tem problema aí com lag, travamento então vou passar um tutorialzinho aqui bem objetivo de como acabar com esse lag só lembrando que aí embaixo na descrição você encontra um link pra você que tem um canal e quer ganhar dinheiro com ele, dá uma olhada vamos lá então, muita gente tem esse problema, como eu falei antes de lag, travamento no Free Fire em celular aí com 1GB de RAM celular com 2GB de RAM acaba tendo esse problema de vez em quando ou quase sempre enfim, então pra resolver isso aí você vai usar duas ferramentas eu vou deixar na descrição pra você baixar, totalmente grátis, bem simples de usar a primeira é essa aqui, GFX Tools ou Tool, na descrição tem o link pra você baixar aqui não tem muito segredo, é questão de configurar de um jeito testar, ver se ficou bom pra você se não ficou bom, volta aqui, configura de novo e vai testando não tem um modelo padrão aqui pra todo mundo porque cada celular tem um processador diferente cada celular tem uma placa de vídeo, entre aspas, diferente uma GPU diferente, tem uma quantidade diferente de uma área RAM enfim, são vários fatores, fora o sistema que roda por cima enfim, no Android não tem um padrão isso é óbvio, se fosse um iPhone seria bem mais simples porque é o mesmo hardware, é o mesmo sistema, então é padrão, não tem muito segredo no Android é bem mais complexo então, a minha dica é que você venha aqui e comece a testar recomendo que você comece aqui em resolução então, você vai escolher aqui o mínimo coloca aqui o mínimo aqui você pode deixar clássico mesmo isso aqui não faz tanta diferença acredito que se colocar muito pra baixo aqui, por exemplo, realista aumente um pouco o lag ele acaba colocando uma configuração um pouco diferente isso aqui não influencia tanto o estilo, mas recomendo o clássico funciona melhor em gráficos tem aqui do mais básico ao mais simples você vai colocar o mais básico sombra, você deixa desabilitada isso aqui vai deixar com mais lag sombra deixa o jogo mais bonito mas deixa com mais lag FPS, deixa padrão 30 FPS e aqui você vai escolher a tecnologia que você vai utilizar o gráfico aqui é API então, você pode colocar aqui o recomendado se você tiver um Android 7.0 ou superior você pode colocar isso aqui que é a nova tecnologia que o Google colocou no Android 7 ou pra cima 8 ou 9 beleza, feito isso você clica aqui em lembrar minhas configurações e aprova pronto aí é só abrir o game o legal é que você pode abrir o game por aqui mesmo clicou aqui Open Game ele já abre o jogo e aí você vai testar as configurações se você viu que ele diminuiu bastante o lag show se você acha que o gráfico está legal não está tão ruim para você você mantém isso aqui e aí você volta aqui depois e aumenta vem aqui e aumenta para 1.280 só isso e testa de novo e vê se continuou com uma boa fluidez sem lag, sem travamento e aí você pode vir aqui e aumentar um pouquinho o gráfico e aí você vai testando até chegar em um formato que o gráfico fique legal para você e você não tenha lag, não tenha travamento tá bom? basicamente é isso é teste e teste teste mais teste não tem muito segredo a ferramenta é boa funciona mas tem que ter um pouquinho de paciência para ir testando ela bom, a segunda ferramenta é o Game Buster quando você entra no app ele pede para você permitir que eu acesse ao uso aí você volta clica em aceitar os termos aqui e ele já entra no aplicativo essa ferramenta aqui você não vai utilizar junto com a outra porque ela necessita que você abra o jogo por aqui mas se você quiser também dá para mim aqui utilizar vou explicar como então aqui é a introdução tal, tal, tal você vai poder abrir o jogo por aqui mas o legal disso aqui é o seguinte você tem aqui o autobust o que é isso? ele automaticamente deixa o seu celular um pouco mais rápido por quê? porque ele elimina coisas que ficam consumindo memória RAM coisas que ficam consumindo processamento e aí automaticamente essas coisas deixam o game travando porque daí não tem muita memória não tem muito processamento para utilizar no seu jogo beleza? então aplicando isso aqui ele ajuda a eliminar lixo e liberar mais potência para poder rodar o seu jogo sem lag e sem travamento e aí você pode abrir o jogo por aqui também se você não quiser abrir o jogo por lá só que se você não abrir o jogo por lá ele não aplica aquelas configurações, tá? então é uma coisa ou outra como eu falei você pode usar essa lixo também e deixar ativado aqui o autobust que ele faz a limpeza também então assim muito interessante as duas ferramentas você pode utilizar ou uma ou outra como eu falei ou as duas ao mesmo tempo se o seu celular ele não tem muita memória interna é um celular bem fraquinho então eu recomendo que você baixe essa ferramenta aqui o Game Buster porque daí é muita coisa para o seu aparelho baixe somente a outra ferramenta que é bem mais leve e bem mais focada em realmente aumentar o desempenho a outra eu trouxe ali para dar um buster vai dar um bust a mais ali para tentar deixar melhor ainda mas se, como eu falei para você não tem muita memória interna não arrisque, não baixe as duas baixe somente o GFX beleza? na descrição você encontra o link para baixar tudo fico por aqui e até o próximo vídeo o GFX